Música Infelizmente acabou nossa breve passagem para o Maceió A gente está seguindo agora para o litoral sul Então nossa próxima parada, Barra de São Miguel A gente vai ficar hospedado lá Espera aí, daqui a pouco a gente mostra para vocês Onde a gente vai ficar hospedado lá Em Barra de São Miguel De frente para a Praia do Gunga O Cleber está tentando memorizar o nome do hotel Eu já sei, gente, mas eu não vou dar spoiler Música Mudamos agora, saímos de Maceió E viemos para a Praia do Gunga E estamos aqui no hotel Guga Poranga A primeira parte que a gente vai mostrar para vocês é o quarto, né? Mas, gente, eu não resisti Olha essa piscina E olha essa vie E aí, pessoal? Chegamos aqui Infelizmente saímos de Maceió Mas, olha, fomos bem recompensados aqui A gente tem toda a vista para a Praia do Gunga Para a Barra de São Miguel também E aí, já fomos recebidos com um drink Claro que a gente vai mostrar primeiro o hotel Mas a gente não resistiu Mas essa piscina é incrível, né? É, é um tomate que esquente É verdade Grande, grande Grande Música Vamos lá. Agora a gente chegou aqui no mirante do Gunga, eu não vi ainda quanto é, mas parece que é bem baratinho e tem uma vista muito legal aqui para toda a região, para todos os coqueiros do Gunga. Vamos lá? Bora, espero que seja bem baratinho mesmo. 3 reais o ingresso, vamos lá. E já gostamos desse mirante que ele é bem colorido. Ah, ele é tudo colorido, adorei, adorei. E aí pessoal, agora a gente está aqui na Praia do Gunga, que fica no litoral sul de Alagoas. É uma das praias mais famosas aqui do estado e ela tem várias atividades que você pode fazer, tem passeio de buggy. Vocês acham que é fácil o nosso trabalho? Não é fácil não. Eu vim aqui para Alagoas para fazer uma reportagem sobre as melhores praias do estado. E olha o estado do clima, chovendo torrencialmente. Como é que eu vou mostrar alguma praia para vocês com esse clima? E aí pessoal, choveu bastante aqui agora, mas agora o céu já deu um... Abriu um pouco, mas continuou nublado e o dia está assim. Mas o que impressiona aqui na Praia do Gunga é os coqueiros. Olha quantos coqueiros tem, essa plantação de coqueiros. E a cor do mar, dá uma olhadinha. Mesmo nublado, a cor do mar é linda. A gente acabou de sair da Praia do Gunga e agora a gente está indo ao litoral sul, até a divisa com o estado do Sergipe. Aí no caminho a gente vai fazer algumas paradas, tem algumas praias que parecem ser bem legais. E nosso destino final é a foz do rio São Francisco. Eu não sei se vai rolar da gente fazer um passeio de barco, mas é uma recomendação para se fazer lá. Tem um passeio de barco e também um passeio de buggy. E olha só aí, dando as caras. E aí pessoal, chegamos aqui em Piaçá do Sul. Gente, aqui é o final do litoral de Alagoas, da parte sul, né? Do outro lado é Sergipe, para chegar lá você pega um barco. Essa aqui é a foz do rio São Francisco. Então aqui o pessoal costuma vir para fazer passeios de barco pela foz. Mas infelizmente, como vocês podem ver, o tempo está em cocô. Uma das praias que a gente veio conhecer aqui, no extremo sul do litoral de Alagoas. Bem do sul. Bem do sul. É Pontal da Peba, mas é um litoral bem extenso, bem selvagem. Estamos aqui tomando café, no Gunga Coranga. O café aqui é servido de uma forma um pouco diferente. Ele é servido alacate. Acho que não é acostumado. Ele é servido alacate, então tem um menu com as opções. E a gente vai pedindo, separado por entrada, depois os diversos e os pratos quentes. E é legal porque a gente toma café num outro ritmo. E essa aqui é a barraca pra Eru, que a gente escolheu como base. Bora lá conhecer. Aqui na praia de Barra de São Miguel, da Maré Baixa, formam essas piscinas naturais. Na verdade, uma grande piscina natural. E aqui também rola alguns passeios. Ele tem um pedalinho, que eles levam até os Recifes, onde você pode ver a vida marinha lá. É bem interessante. Olha como a vida é injusta. Nosso último dia aqui no litoral sul e abre esse sol lindo. Mas estamos indo pro litoral norte agora e vamos mostrar várias belezas. Ainda vamos passar na praia do francês, pra mostrar um pouquinho. É uma praia que é diferente das outras, porque você encontra estrutura de barracas, hotelaria também, tá? E vai escutar várias caixas de som, como Despacito, por todo o local. Mas é bem legal. Vale a pena conferir. A praia é bonita, a cor do mar lá atrás. Linda, tem coqueiros também. E você vê um monte de lixo pela praia, saquinhos de sorvete, garrafas pet. Então, gente, consciência, né? Fiquem ligados aí, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto